Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre mangá, desta vez a Midori Editora fez chegar aqui ao Otaku PT o 6º volume do seu A Raposa e o Pequeno Tanuki. O mangá que está a caminhar para o seu fim. Vocês deixem embaixo nos comentários se estão a fazer esta coleção ou nem por isso. E antes de eu aproximar a câmera e mostrar-vos aqui mais de perto este volume mangá, vocês não se esqueçam de nos ajudar, dar o like neste vídeo. E se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal no YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Aqui está ali então o volume 6 da Raposa e o Pequeno Tanuki por parte da Midori Editora. Mostrar-vos aqui a lombada, exatamente igual aos volumes anteriores, como vocês podem ver. Volume 6, a Raposa e o Pequeno Tanuki e depois aqui o logo da Midori Editora. Aqui a sinopse, aqui um bocadinho, já vou acabar por ler. As capas da Raposa e o Pequeno Tanuki têm esta parte diferente, que basicamente são capas na horizontal, o que acaba por resultar, pelo menos, acaba por diferenciar o mangá do resto dos mangás que acabam por ser publicados. Vocês podem ver aqui um marcador de página muito fixo por parte da Midori, incluindo isto a Raposa e o Pequeno Tanuki. E depois, claro está, vocês podem ver aqui o logo. E aqui a Midori Editora, sigam a editora nas suas redes sociais. E este Raposo e o Pequeno Tanuki, que estão a caminhar para o seu final. Por isso, sigam-nos, porque mais tarde ou mais cedo vão acabar por revelar novas obras, que vão começar a publicar aqui em Portugal. O mangá, como vocês podem ver, aqui à volta desta temática mais dos animais, não é propriamente aquele tema que eu mais gosto, de histórias sobre personagens animais que falam. Para algumas pessoas pode resultar, para outras nem por isso. Fico sempre muito curioso se muitas pessoas estão a comprar aqui em Portugal este Raposo e o Pequeno Tanuki, ou nem por isso. Vocês deixem embaixo nos comentários se estão a fazer esta coleção. Este volume, então, que vai ser lançado dia 27 de setembro, por parte da Midori Editora, este volume 6, e o que é que nós podemos ler aqui na sinopse. Senso, depois de saber a verdade, está terminado a enfrentar as Raposas Brancas. Ao saberem da sua decisão, Mampashi e os seus amigos vão atrás dele. No entanto, uma história contada por animais, sobre animais que nos ensinam como educar. O mangá, que aqui para a parte final, tem muito mais ação. Mais ação até que os volumes anteriores. Não vos quero aqui dar spoilers, mas vocês podem contar aqui, como vocês podem ver já aqui nas páginas, muita ação para aquele pessoal que gosta mais de uma história movimentada. Vão gostar da maneira como este volume 6 acaba por terminar. Este volume 6, lá está, acaba por caminhar esta história deste mangá para o seu final. O mangá já terminou de ser publicado no Japão. Terminou com 7 volumes, por isso, muito provavelmente, em 2025, a Midori vai dar por terminado este volume, este mangá de A Raposa e o Pequeno Tanuco. E lá está. Vocês deixem embaixo nos comentários que outros mangás, de pequena dimensão, que lá está, gostavam de ver a Midori publicar aqui em Portugal. Pessoal, como habitual, vocês não se esquecem de ajudar, dar o like no vídeo, e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de Youtube, onde nós falamos com vocês sobre anime, sobre mangá e videojogos. Um forte abraço e até à próxima.